Marcos passa ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilhar o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Música 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 Voarei no céu, como um beijador Escreverei no ar, prazes de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Música Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor é eterno, como o sol e o mar Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Olha o bailão do Marcos Paz assim, bora Marcos Paz assim, bora Música Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha, fui cair numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito mesmo Música Apaixonado por você Música E você doidinha por mim Música Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Música Apaixonado por você Música E vou cantando essa canção Música Sou feliz, é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Música Eu sou feliz, é desse jeito Com a sanfona no peito E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 ai Tá bagunçado e sem gerência Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo Se eu te currar no meu capô, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se endosa Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no rádio rola E o que é Louco que louco É que tá bom Se eu te currar no meu capô, você vai ficar é louca Louca, louca de prazer Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego E também não arrego Bora, 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 bora Bora se endosa Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acaba, neném Só no rádio rola E o que é Marcos Pazza ao vivo Hoje aqui desse boteco não vou sair Garçom bota pra moer Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Aô, garçom amigo Depois de tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu queria ouro Acho que outra pessoa substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina, virou minha casa Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos, paz aí É só moda apaixonada, eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Depois de tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu queria ouro Acho que outra pessoa substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina, virou minha casa Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos, paz aí É só moda apaixonada, eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos, paz aí É só moda apaixonada, eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos, paz aí É só moda apaixonada, eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Marcos Pazza ao vivo Alô, meu povo, vamos chegar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Whisky, red, leio, cachaça ou tanto paz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã, vou pensar e descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Aô, sexta-feira que não chega Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Whisky, red, leio, cachaça ou tanto paz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã, vou pensar e descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô louco pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Música Simbora! Marcos Pazza ao vivo Música Fica amor, por favor, não dejado Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e só de pouco Bom demais ter você comigo, amor meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não! Meu coração virou de ex Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Choração porra Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela e é hoje Eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Marcos Pazza ao vivo Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Um coração a goar Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar E brilha mais que um sorriso Depois que desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora Eita, que essa é boa demais As bocinhas da cidade São bonita e dançam bem As bocinhas da cidade São bonita e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Inheque, inheque, moreninha Ele vai nos compreender Opa! Mas depois de nós Inheque, inheque, moreninha Ele vai nos compreender Marcos Pazza ao vivo Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do amor Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é bela, tem o perfume da flor E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é bela e tem o perfume da flor E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim Você é a flor tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é a flor tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é a flor mais linda do jardim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Você é a flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Música 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 Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor e outro já vi E pensei em fazer ela feliz E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Música 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 Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria uma linda flor, nunca viveu pra mim Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Música Música No meu jardim nada mais me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais se esquecer Oh linda flor, não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais se esquecer Oh linda flor, não vou mais se esquecer Oh linda flor, não vou mais se esquecer Nosso amor tá bagunçado Música É só vai pra você que tá desse jeito Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e sem gerência Música Não encontro amor lá em casa Música O jeito é buscar na rua Música Nosso amor tá bagunçado Música Música Procurar um novo amor Música Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Conviver com esse amor Música Tá bagunçado e a culpa É minha e sua Música 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 Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh oh Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Chegando em casa, chego bem pertinho dela, chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Tem jeito não, ela não larga eu Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega aqui em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Bora cantar aí Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga de novo Quando eu chegar em casa Chegando em casa, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Taca-lhe o pau Taca-lhe o pau Fui no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró no miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá, tu tá gostando, tá Tu quer o velho, né, tu tá doidinha, né Tô bem com o velho, tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá, tu tá gostando, tá Tu quer o velho, né, tu tá doidinha, né Tô bem com o velho, tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Ô, meu bestança, aqui tem Fui no fogão, apago um sataná E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró no miudim E de repente se ouviu um mochichado No agarrado o velho dizia assim Puta querenta, tu tá gostando, tá Tu quer o velho, né, tu tá doidinha, né Também convém, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Puta querenta, tu tá gostando, tá Tu quer o velho, né, tu tá doidinha, né Também convém, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Eita! Vamos lá! Toca a pisadinha! Simbora! Marcos Paz ao vivo! Aô, meu pará! O espinhaço do velho Quebrou 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 o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou 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 o espinhaço do velho Olha o veinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho O velho tá bom, o velho tá bom, o velho tá bom O velho melhorou, o velho melhorou, o velho melhorou O espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Tchau, tá coisa boa